Juntamente com eles nas nuvens A encontrar com o Senhor Por que o mesmo Senhor descerá do céu Com o alarido, com voz de arcanjo E com a trombeta de Deus E os que morreram em Cristo ressuscitarão Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebados Juntamente com eles nas nuvens A encontrar com o Senhor Lá vem o varão, lá vem o varão Para arrebatar a igreja Cuidado pra não ficar Não sabes a que hora vira Lá vem o varão Para arrebatar a igreja Cuidado pra não ficar Não sabes a que hora vira Cuidado pra não ficar Não sabes a que hora vira O varão Jesus voltará A glória Oh, aleluia Levanta a mão para o céu e faz assim É como se a igreja estivesse se despedindo da terra hoje Olha para a pessoa que está do teu lado e diz Jesus está voltando Te prepara Irmãos, a nossa jornada está terminando Tudo nos mostra que Cristo já volta Talvez você diga, pastor Gilberto Eu vim aqui hoje pensando que o senhor ia fazer uma oração para ser batizado com o Espírito Santo Irmãos, escutem aqui Eu gosto muito de ver crente sendo batizado com o Espírito Santo Ninguém gosta mais do que eu Agora eu gosto de ver mais É a pessoa salva É Jesus salvando É crente se acertando Porque não adianta ser batizado com o Espírito Santo Sem estar preparado para a vida de Jesus Não adianta nada Não adianta eu orar aqui Jesus curar um monte de gente E a pessoa não aceita Jesus E Jesus vira ela ficar Não foi isso que Jesus disse? É melhor entrar no reino dos céus com um olho só Do que ter nos dois ir para o inferno Irmãos, eu sou apaixonado por almas Quer ver, pastor Gilberto, ficar feito uma brasa? Me convide para uma cruzada no meio da rua Preguei agora lá em Macapá 90 anos da Assembleia de Deus No Amapá No Sambódrom Cerca de 35 mil pessoas O governador Diz que nunca viu Tanta gente daquele Sambódrom Mais de 400 pessoas Se entregaram para Jesus Isso me gratifica Eu prefiro ver um pecador salvo Do que ser crente batizado com o Espírito Santo Quer ser crente salvo? Está salvo Mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo Não é o batismo com o Espírito Santo Que leva a pessoa para o céu É a salvação em Cristo E eu sou apaixonado por almas Me convida para Itapipoca Para uma cruzada Agora para botar 10 mil pessoas no meio da rua Me leva lá para Itapajé Ah, eu não posso mais, irmão Mas para o próximo ano Itapipoca, Itapajé Quem é mais aqui Que gosta de fazer o diabo chorar? Paracuru Que xeramubim Que xeramubim É, como é? O uruburetama Marcaram, mas depois cancelaram Mas vamos voltar lá no próximo ano Quando terminar o templo, né? O templo da inconstituição, né, irmão? Quando terminar Vamos fazer uma grande cruzada Irmão, é hora de grandes cruzadas Irmão, é hora de alcançar o mau número de pessoas Para Jesus É, é hora de pregar para multidões Camusim Não é hora de fazer trabalhozinho acanhado deste tamanho Quatro gatos pingados dentro de uma igreja Trancado, porta fechada Não É hora da igreja ir para o meio da rua Eu vou orar Vocês imaginem como está o pastor Gilbando Tem gente que diz assim Só a graça Porque o Senhor me prega todo dia Nesse ritmo aí Só a graça É mesmo, só a graça Só a graça Hoje são Hoje é sábado, né? Tem hora que eu perco a noção de onde eu estou Olha o dia da semana, é verdade Comecei sexta-feira Lá no Parque Jerusalém Até hoje sem parar Uma noite Uma hora na Bahia Outra no Rio Outra em São Paulo Aqui E não quero parar não Só não vou pregar no céu Porque no céu ninguém vai pregar Mas se Jesus me der a oportunidade Eu vou dar um testemunho Se Jesus me der a oportunidade Eu ainda quero dar um testemunho Do que Ele tem feito na minha vida É coisa tremenda, irmão Né? O irmão, pouco dia Eu sei o que Ele disse Porque me ama Eu preguei na igreja lá Aí Ele disse assim Olha, irmão Tem aí essa turma jovem aí Deus tem levantado uma turma De grandes pregadores O Paulo Marcelo O Marco Feliciano O Ben-Hul O Elso O Adeildo Aí Ele disse Mas para dar um Gilvão Rodrigo Tem que dar uns três Porque, irmãos Em janeiro Eu estarei completando Quarenta anos de ministério Pela graça E a misericórdia de Deus E aquele fogo Que o Senhor acendeu No meu coração Continua do mesmo jeito Quem me viu pregar Quando eu comecei no ministério Sabe Que eu prego do mesmo jeito É o mesmo entusiasmo Graças a Deus Eu estou lá em números É números, né E o levítico, né E o fogo arderá Continuamente sob o altar E não se apagará É, irmão Porque aparecer Surgir, explodir É até fácil Agora eu quero ver Permanecer Na sã doutrina Mantendo a mesma linha Sem inovação É Quero ver Tem gente que aparece Dois anos já muda O visual já muda a mensagem É Pastor Gilvão Quarenta anos a mesma coisa Oh, aleluia Glória a ti, Jesus Porque Jesus tem me vacinado Você pode dizer amém? Amém Vamos orar? Levanta a mão para o céu assim Oh, aleluia Nosso Deus e nosso Pai Celestial Orem comigo Aqui estamos na tua presença Nesta noite Te louvamos por esta maravilha Por este evento Tão abençoado Senhor, a tua palavra diz Aquele que me honra Eu o honrarei E tu honraste, Senhor Os irmãos Que pela fé, Senhor Por amor a tua obra Fizeram este evento, Senhor Acontecer Oh, Deus Nós te louvamos Pelas pessoas que vieram Das cidades circunvizinhas Pelas pessoas aqui de Pentecoste Pelos companheiros que saíram de suas cidades E vieram apoiar este trabalho E te louvamos porque As pessoas entenderam O que foi pregado esta noite Elas estão aqui, Senhor Dizendo Eu não quero ficar no arrebatamento Eu quero subir Eu estou aqui à frente Voltando para o Senhor, Jesus Eu estou entregando minha vida Eu estou entregando minha vida, Jesus Eu vim aqui para acertar a minha vida Oh, Deus Recebe cada uma destas vidas No teu altar esta noite Perdoa Perdoa Liberta Transforma Transforma Enche do teu Espírito Estas vidas Renova Opera Maravilhas nestas vidas Sustenta cada um de nós Nas tuas mãos Senhor Que possamos estar atentos Vigilantes Porque a hora do arrebatamento Está chegando Não é hora de passearmos Lá no mundo É hora de estarmos no monte É hora de estarmos em oração É hora de estarmos em santificação É hora de estarmos com o coração Afinado com o teu coração Abençoa Cada obreiro que veio aqui esta noite Cada igreja aqui representada Cada família Cada lá Aqui representado Cada pessoa que veio Abençoe esta cidade Abençoe os irmãos Joãozinho, o Hélio O Jailho Aqueles que ajudaram Os patrocinadores Aqueles que cooperaram Mesmo aqueles Que ainda não são evangélicos Recompensam o Senhor Com todas as bênçãos Que eles necessitam E quando este culto terminar Despede-nos em paz Dá-nos uma noite Na tua presença E se Jesus vier Ainda hoje E se estivermos Dormindo Sonho físico Possamos acordar Sendo arrebatado Para nos encontrarmos Com ele nos ares E para ficarmos Com ele Para sempre Pai Nós te agradecemos Nós te pedimos Tudo isto Em nome de Jesus Agora E para todos Sempre E o povo de Deus Diz Amém E o povo de Deus Diz Amém Aperta a mão Do seu irmão Cumprimente ele E diga O rei Muito bem queridos Nós agradecemos Ao querido pastor Gilvão Rodrigues O homem De compromissos Todo dia Mas que Nos atendeu O convite Esteve com a gente Abençoando Pentecostes Neste primeiro Pentecostes em chama Eu tenho certeza Que o teu coração Está em chama E vai continuar Com Alice Maciel Guarda esta palavra No teu coração O Senhor Voltará E não tardará Guarda o que tens Para que ninguém Tome a tua coroa O Todo Poderoso Está voltando E eu tenho certeza Que você Vai subir Com ele Espera a volta De Jesus Cheio do fogo Do Espírito O fogo Arderá Continuamente Sobre a otá E não se apagará Tem gente Que quer apagar Este fogo Mas não pode apagar Porque foi Deus Que acende E não se apagará Do Brienai Cachete Menai Acá